Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de leão. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Leão e o amor. Eita! Vamos lá, gente, como todos sabem, leitura geral, várias energias. A gente tem que ficar com aquilo que ressoar, tá? Se não ressoar, deixa para a pessoa, para o coleguinha, ok? Vamos lá. Libertar. Libertar. Trabalhe com o Arcanjo Miguel para se libertar do que já não lhe serve a si nem o seu propósito. Libertação aqui. Gente, libertação de sentimentos, de crenças, de padrões. Se libertar para vocês conseguirem seguir. Deixar fluir. Lei da atração. Os relacionamentos e atividades de que antes gostavam estão agora a mudar. À medida que se torna mais consciente e sensível às energias. Conforme vocês passam, né? Por mudanças, situações transformadoras, vocês tendem a mudar tudo, tá? Principalmente os seus pensamentos e a consciência sobre as coisas. Então, conforme tudo isso muda, o que você quer atrair para si também muda. Sabe quando vocês estão num momento em que vocês, vai, lei da atração. Ai, eu quero isso, isso, isso para mim. Vamos supor, a gente está falando do amor, né? O amor romântico. Ai, eu quero um namorado, uma namorada, que seja assim, 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 assim. Aí vocês passam por uma transformação, por mudanças e tudo mais. Mas, passa ali algum tempo e vocês conhecem uma pessoa. Aí vocês falam, nossa, né? Não é o tipo de pessoa que eu quero para a minha vida. Só que você não se lembra que lá atrás você atraiu, intencionou uma pessoa exatamente assim. Sabem aquilo que sempre falam? Cuidado com o que vocês pedem, porque vocês serão atendidos. É isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente atrai para a nossa vida. Porque de uma hora para a outra, a gente muda sim. Nossas prioridades mudam. Certo? Certo? E vocês aqui tem que se libertar de muita coisa, hein? Crenças, padrões. Fé. Olha que lindo. Fé. Tenha fé. Fé em si, fé na espiritualidade, fé na situação. Ter fé. E, gente, a fé traz o que para a nossa vida? Bençãos. Tá vindo também, hein? Ó, chuva de bençãos. Toda vez que sai essa carta eu sempre falo. Gente, pode ser que uma ou duas pessoas aí tenham alguma coisa a ver com essa ponte aqui, gente. Eu sempre falo que essa ponte parece com a ponte lá de São Francisco, mas tem vários N lugares, né, no mundo que tem pontes assim. Pode ser que tenha alguma ponte, né, que liga aí. Uma ponte física, tá? Estrutura física, que liga vocês a alguém ou alguma história, tá? Mas aí fala de bênção chegando. Ter fé nessas bênçãos, que elas estão chegando. Tenham fé. Acreditar. Confiar. Leão do céu. Vamos lá. Olha só isso. Parte está... Encaixem na situação de vocês. Pode ser que uma parte encaixa, outra parte não. Então, vocês vão encaixar. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamento positivo e fé trarão romance a você. Veja muito aqui para quem está sozinho, tá? Aqui não. Noivado. Sua vida amorosa está ascendendo ao nível mais alto de compromisso. Então, aqui para quem já tem um relacionamento e a ascensão, né? Subindo aí o patamar. E aqui, reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Gente, tem três situações aqui. Normalmente, cai uma situação, né? Falando sobre uma situação. Mas, aqui eu vejo três. Tá? Para quem está sozinho, para quem já tem um compromisso. E aqui, uma reconciliação. Alguém do passado. Um relacionamento que, sei lá, por algum motivo vocês brigaram, né? Houve uma interrupção aí. E agora vem reconciliação. Gente, três situações. Se a sua situação não é reconciliação, você não precisa vir. Ai, Deus o livre do passado. Não é para você. Você não quer? Então, não quer. Ok? Leão. Vamos trabalhar com os arcanos maiores aqui, para a gente abrir portais. Não é? A leitura de tarô, enfim. Os oráculos falam de portais, né? São portais. O mago. Eita! Você está pronto. Tem os recursos e a capacidade para manifestar. E a vida é mágica. Ai, que lindo! Manifestação aí. Você está pronta agora. Para manifestar o que vocês querem. Aqui, já estava falando da lei da atração, né? Só que cuidado com o que vocês querem atrair para a sua vida. Cuidado! Cuidado! O mago, ele fala do início, né? Do manifestar, do cocriar. Do vocês terem a capacidade de intencionar aquilo que vocês quiserem para a vida de vocês. Tá? Mas, ele fala de determinação, coragem, foco e fazer. Tá? Fazer acontecer. Cinco de pausa aqui. Alguns conflitos que vocês têm que resolver. Leão e o amor. Tá. Rei de copas. As de copas. O que será que é? Vamos abrir mais. Leão e o amor. Leão, até aqui a gente está falando de um compromisso, hein? De um início aí, de um romance, de um relacionamento. E aqui vem um compromisso. O que mais? Um amor para leão. Eita, sacerdotisa. Amor para leão. Amor para o signo de leão. Amor para o signo de leão. Dependem, dedicação. Fala aí de... Porque, assim, sacerdotisa, a gente fala, né? A gente fala. Sacerdotisa é a intuição. É introspecção. É autoconhecimento. Mas também fala de revelações, tá? Leão e o amor Eita, dois de copas Gente Ó, Leão Não quero romantizar, tá? Mas aqui, um relacionamento Que vocês começaram Muito provavelmente Com essa pessoa aqui Não gosto de falar de signo Muita gente fica Gente, porque o signo Pode ser o signo forte do mapa E não o signo solar da pessoa, ok? Muita gente se apega a isso Mas isso é um Assim, é uma variável muito grande Tá? É alguém Muito amoroso, amorosa Pode ser alguém muito maduro Emocionalmente, tá? Alguém que já tem aí Algumas vivências E essa pessoa é uma pessoa Que dá muito valor, tá? Gente Caiu o rei de ouros invertido, tá? O que mais aqui? Leão e o amor Viraram muitas aí Viraram metade do Leão e o amor E aqui tem um relacionamento Onde há muita dedicação E muito empenho Um leão Eita! Eita, leão sendo leão, hein? Adoro botar a carta de leão pra leão Leão sendo leão E a gente tá falando aqui De um relacionamento Onde começou Gente Eu vou ler Vou ver essas cartas aqui Viraram muitas Mas eu vou ver Sete de ouros Muito zelo Muito cuidado Muita paciência aqui Dois de espadas Uma decisão Pagem de copas Que fala de sonhar Desejar Mas aqui vocês tem que Ter o pé no chão E seis de espadas Fala de uma transição De uma mudança aqui De um novo rumo Ai, gente Olha Sabe o que eu tô vendo aqui? O que saiu ali É Leão e o amor O relacionamento Não sei se aqui Vocês vão começar Tá? Um relacionamento As duas hipóteses Ou Aliás Pode ser as três Tá? Ou vocês vão conhecer Uma pessoa Com quem vocês vão se relacionar Começar um relacionamento Um romance E E é um relacionamento Que vai ser sério Tá? Não é um relacionamento Que vai ser Rápido não Vai ser um lance Sério Rainha de paus E muito sério Essa pessoa Essa pessoa não tá Pra brincadeira Acho que aqui Vejo vocês Muito Por isso que saiu Invertido aqui O rei de ouros Talvez vocês aqui Não se sentindo Muito confiantes Tem muita dedicação Muito empenho Muito zelo Muito cuidado Mas aqui vocês Não se sentem confiantes E por isso que saiu O leão A força Pra vocês Pra vocês Enfrentarem Seus medos Seus anseios E pra vocês Serem leão Tá? Entenderem Que Vocês Tem que confiar Em vocês Sim Porque aqui Vocês esperaram Muito por isso Zelaram Muito por isso Né? Por ter um relacionamento Quem não tem Tá gente? E é algo Que vem pra vocês Com força Assim De ser verdadeiro E aqui tem A decisão Não é sonho Tá? Não é ilusão Vocês não estão Se iludindo É algo Que vem realmente Pra transformar A vida de vocês E aqui vocês Se empoderando Rainha de paz E leão Né gente? E pra quem Já tem O relacionamento Que é essa carta Do noivado Ascensão aqui Tá? Crescendo aqui Compromisso Virando um negócio sério Noivado Um casamento O que quer que seja E pra quem É reconciliação Alguém voltando aí Querendo Compromisso sério Gente Tá as três aqui Eu sei que tem Depois que vai vir Ah mas Nossa Gente É os três Eu vou fazer o que? E aqui é o início De um jeito Ou de outro Qualquer que seja Aqui A situação Se vocês vão conhecer Se vocês já estão Ou se vocês vão reconciliar É o início Tá? Leão e o amor Vá atrás Do que vocês querem O carro Assuma o controle Da sua vida Escolha uma direção E siga essa direção Vá atrás Do que vocês querem Viva Se tiver que viver Gente Se vocês quiserem Reconciliar ali Ninguém tem nada a ver Com isso A vida de vocês Ok Ninguém tem que julgar Apontar o dedo A vida é De vocês Livre Arbítrio Todo Ser Nasce Com livre Arbítrio A gente escolhe Se a gente vai fazer Caquinha Se a gente vai fazer Coisa boa Enfim É que a gente Reencarna E de todas as maneiras A gente tenta ser Feliz Ok Que seja Conhecendo alguém novo Falando aqui Para vocês terem fé Pensamento positivo Porque bênção está chegando Tenha fé Um noivado Um relacionamento aí Que vai subir Para um outro nível Que vai Se tornar algo Muito mais sério Do que já é Tá? E a reconciliação Se vocês optarem Por reconciliar É a vida De vocês Ninguém tem nada A ver com isso Ok? E aqui Confie em si Tá? Leão Seja leão Assumam a bronca É bem isso Tá? A chuva Limpeza Renovação Os caminhos abertos E a escolha Dos dois Do dois de espadas Aqui ó Suas escolhas Determinam seus caminhos Não é? Mensagem Comunicação A lua O medo De se iludir O urso A aliança O urso Ele fala Para acreditar Em si Tá? Para acreditar Em você Lembra aqui Que saiu Que vocês Não confiam Em si Confiança Gente É uma mensagem De amor Que tá chegando Viu? Uma declaração Meu Deus Leão Proposta Não tem consciência De não Ó Tá chegando As portas Se abrindo Ai Começo Começo Que seja Ó Estrutura E equilíbrio Para a sua vida E tá chegando Tá? Magia Aqui Ter fé Gente Tá nas suas mãos Vocês é quem decidem Reconciliamento Reconciliação Vocês vão conhecer Uma pessoa E vão iniciar Um relacionamento Né? Um amor Ou vocês já estão Em um relacionamento Que vai subir Né? Vai ter uma proposta Aí De um relacionamento Mais sério Ainda Tá nas suas mãos Decidiu O que vocês querem Aí pra vida De vocês Não É muito amor Aqui Hein? Jesus Eu espero Que faça muito sentido Na vida de vocês Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem Gratidão Próximo